Nós do Terere News, no passar destes 365 dias de 2022, ano de desafios, experiências e superação em que fomos abençoados por Deus por mais um ciclo. Gostaríamos de saudar a cada um de nossos internautas pela preferência em nosso veículo e desejar um feliz Natal e um ano de 2023 repleto de realizações e prosperidade. São os votos do site de notícias Terere News, notícias de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Então acesse www.tererenews.com. Feliz Natal e próspero ano novo!